É com mais um gigantesco e mensurável prazer que eu lhes apresento mais uma praia, a Praia de Itamaracá, Pernambuco. Márcio. Não percam hoje a noite na Casa da Globo, exibição do Alto da Compadecida. Em tela de cinema, em 35, não percam, às 18h30, na Casa da Globo, hoje a exibição do Alto da Compadecida. Em telão, tela de cinema, em 35, venham assistir a maior produção do cinema brasileiro. Às 18h30, na Casa da Globo. Música 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 Maracanã, 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 Maracanã. Maracanã, Maracanã. Maracanã, Maracanã. Maracanã, Maracanã. Maracanã, Maracanã. Fechada então? Até a próxima!